Dever de casa bem feito. O Botafogo voltou a vencer o Boa Vista, desta vez por 2 a 0, no estádio Newton Santos, neste domingo, garantiu o bicampeonato da Taça Rio e a vaga na Copa do Brasil 2025. Os gols foram de Tietê e Cauê. No primeiro tempo, o que o Botafogo teve de melhor foi o lado direito. Rafael teve boa atuação e Luiz Henrique mostrou talento, atormentando os adversários com seus dribles. Faltava transformar o volume de jogo em gols, o que aconteceu na etapa final. Em boa trama, David D. deu o passe no meio, Jefinho fez o corta-luz e Tietê chutou no gol, mas William Oliveira cortou com o braço. Pênalti convertido com categoria pelo volante, aos 3 minutos do segundo tempo. Aos 11, Cauê entrou na área e aproveitou a jeitada na medida de Matheus Nascimento para fazer o segundo. Final Botafogo 2, Boa Vista 0. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.